Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Bom dia para quem acordou agora, perdeu o horário. Gente, essa noite foi bem difícil com o Gabriel. Ele acordou várias vezes de madrugada. E aí, agora de manhã que ele acordou, eu aproveitei para dormir mais um pouco. E repor todo o sono que eu perdi. Então, eu dormi de... foi oito? Não, acho que foi oito e meia até onze horas. Então, deu para descansar bastante. Estou com a vozinha assim ainda. Porque eu confesso que eu estou cansada ainda. Tipo, não sei, parece que o dia que eu durmo a mais, eu acordo mais cansada. Estou meio desnorteada ainda, eu confesso. E fora que eu estou com muito enjoo. Gente, hoje eu acordei com o estômago assim... Então, hoje o bom dia vai ser um pouquinho mais tarde. Mas, bom dia para vocês. Ótimo dia. Que Deus abençoe o nosso dia. O restinho da nossa semana. Hoje é quinta-feira já, né? Gente, essa semana passou voando, hein? Caramba. Estou aqui já, ó... Comendo meu cuscuz. Começar a comer cuscuz, ovo mexido, banana da terra. Legal, acabei de vomitar pelo menos metade do meu café. Ontem eu comecei a sentir uma dozinha no estômago. Eu acho que é isso. Alguma coisa de estômago mesmo. Eu ia tomar minhas vitaminas agora, mas eu acho que vai fazer mal, sabe? Porque é muito comprimido. E aí eu tomar isso de uma vez, eu acho que vai ser pior ainda. Tudo bem? Está comendo? Parou de resmungar? Aprendeu a comer que vem de gente? Esperando. Bota um pouquinho, bota a comida na boca. Mastiga, engole. Espera a próxima colherada. É, porque geralmente ele só fica reclamando. É o tempo todo reclamando. Aprendeu? Olha, que está civilizado agora. Olha, que legal. Parabéns, meu filho. Você aprendeu a esperar. Pode elogiar muito, não. Mas é culpa da Titia Rose que mima ele. Eu? Pode deixar esperar. Pode deixar esperar, tadinho, né? Tadinho. Como é que é? Titia Rose, Gabi. Gabriel. É, Titia Rose. Titia Rose. Eu sou uma que brinca com ele aqui. Né? Tá, faz o bocão. Olha, eu nunca vi uma criança abrir a boca assim. Te imagino, é uma luta. É a luta. Ele não, olha lá. Ele abre a bocinha, abre a boca. Ele podia dormir igual ele come, né? Cadê a bocão? Cadê a bocão? Isso. Meu Deus, que bocão. Ô, meu. Bocão. Ai, para. Bocão. Grande pau. Não, já começou a reclamação. Calma lá, espera. Pode esperar. Tava esperando já bonitinho. O que que ele tá comendo hoje? Beterraba, carninha com batata doce? Isso. E abobrinha. E abobrinha. É porque só tinha um pouquinho de beterraba. Não queria falar. É porque eu tinha amassado o fungato. Eu esqueci. Começou a ansiedade. Assim, seria bem? Pô, de muita conversa. Nossa. Nossa, você tá com essa gosteira? Essa mãozinha. Uhum. Ah. Gostoso. Ó quem acordou da sua netinha. Ó quem acordou da sua netinha. Ei. Quer pegar a xuxinha, cara? Quem acordou da sua netinha gostosa? Hein? Ai, gente. Olha isso. Eita, babassão. Meu Deus. Não, meu filho. Xuxinha não. Tá cheio de cabelo. Ué. Gostosura. Ela quer pegar a gelatina da mamãe. Ei. Boa tarde, pessoal. Tá até vermelhinho. Ó a bochecha vermelha. Ó a bochecha vermelhinha. Quem é que tem um monte de pintinha? É a galinha pintadinha. Cadê o passarinho? Cadê o passarinho? Hein? Colocou o passarinho? Ele já olha pra lá. Aquilo que o passarinho fica lá. Ai, meu Deus do céu. Esse neném gostoso. Onde você vai, cara? Olha, Tia. Tia sorriu de gostoso. É esse que você deu, neném. Cadê o passarinho? Cadê? Onde tá o passarinho? Olha ele procurando lá fora. Onde tá o passarinho? Chama o passarinho. Chama o passarinho, amor. É. Eita. Eita. Quê? Cadê o passarinho? Cadê o passarinho? Cadê o passarinho, neném? Chama o passarinho. Chama o passarinho assim, ó. Chama o passarinho. Chama ele com a mãozinha assim, ó. Cadê o passarinho? Cadê? O passarinho ali, hein. Que sério, gente. Que sério? Não. Mamãe tá segurando o neném. Tá distraído com o meu vestido. Tá distraído com o vestido. Não pode. Vai aparecer o peito da mamãe, hein. Não pode. Vamos lá ver o passarinho. O passarinho tá ali. Tem um monte de passarinho ali, ó. Olha lá. Um monte de passarinho. Isso, não voou já. Vamos lá devagarzinho. Vamos lá devagarzinho. Ai, meu Deus. O outro voou. Ai, voou. O Gabriel. O passarinho voltou, Gabriel. O passarinho voltou, Gabriel. Voltou. Olha que lindo. O passarinho voltou. O passarinho voltou, Gabriel. Ei, amor, é uma hora que você gostar. Olha lá. Você não pode ter a mesma parou o filho. Ei. Ei. Vai lá com o passarinho Conversa com ele Conversa com o passarinho Foi lá pra árvore O Gabriel vai molhar Vai molhar o pé de abuticaba Né, filho? É, vamos lá molhar Vamos lá molhar Vamos ver se a gente acha mais Passarinho ali Olha lá o passarinho que voou Olha aí, filho Esse pé de abuticaba Não Tá nascendo jabuticaba, gente Já tem um tempão que a gente tá Tá vendo aqui? Ah, aqui, ó, Rose, ó Por isso que tem que molhar Tá vendo? Mas o jardineiro molha, não molha? Molha, não Não molha? Mentira Não vinha toda semana, ele? Ó Aí não dá, né? Quietinho, prestando atenção Ó Olha aí, gente Então tem que molhar Pra poder Nossa, essa jabuticaba Que eu quero tirar Fazer um ensaio do Gabriel Aqui, ó Aqui embaixo Com esse pé cheio de jabuticaba E ele comendo jabuticaba Né, Gabriel? Só de cuequinha Olhando Olhando a Rose Manda em dicas Do que tem que fazer Com o pé de jabuticaba Pra ele nascer jabuticaba Né, Gabriel? Já tava na hora Será que não é algum problema Com o solo? Não, né? Se fosse, acho que Se fosse algum problema No solo Não ia tá nascendo Essas aqui, ó Esse pé era pra tá cheio De jabuticaba Tá chovendo Nós não molha Não tá chovendo Quer dizer Aí, ó Aí, Gabriel Olha, Gabriel Olha a chuva Quando você crescer Nós vamos tomar banho Na mangueira, viu? Uhum Tomar banho de mangueira Olha O que que é aquele negócio ali, ó Aquilo ali Deve ser alguma planta Comendo ela Como se fosse um É, então Tem que ver Se ela não tá machucada A árvore Uhum Ó, esse aqui É com cor de passarinho Ó, Jane, ó Branco, né? Isso Eles dormem aqui Então eles cagavam Todo dia Aquele lado Aquele lado Eu já tô Tô supadado Olha 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 a chuva, menino A chuva É, ó Já Você tomou cinco minutos, cara Como assim? Meu filho Você tá pingando de sono Vai terminar de tirar sua sonequinha Ele ama, gente Gente, esse novo personagem é uma gracinha, a tartaruguinha. Aí a gente fala que ele é o Gabriel, que a gente chama o Gabriel de tartaruga. Pai dele que inventou esse apelido, tá? Ele chama o nome de tartaruga. Comida colorida, comida colorida, comida colorida do meu pai tem que ter. Comida colorida, comida colorida, comida colorida do meu pai tem que ter. Aí tem mãe que fala, ai, mas o meu desde que nasceu, dorme no quarto dele. Já perguntaram pra você no Instagram. Do quê? Do Vucu Vucu. Perguntaram quem que é mais fogoso. Do Vucu Vucu. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Do Ré, mi Fá. Do Ré, do Ré, Ré, Ré. Do Samba, mi, mi, mi. Ré, mi Fá. Deixe a mamãe. Gente, resolvi não jantar hoje. Porque não vai dar tempo, porque esse menino aqui já tá na agonia. Aí o que eu vou fazer, ó? O que eu tô fazendo aqui? Espera a mamãe. Espera a mamãe. Coloquei aqui morango, banana, uns cinco morango. Nossa, gente, esse bicho tá tão... Não reparem. Morango, banana, dois scoopzinhos de whey de morango. Gelo. Ai, garoto. Que garoto engraçado. Ai, agora eu vou colocar um pouquinho de água. Só um pouquinho de água. Né, Gabriel? É só pra... Agora eu vou colocar... Nesse copo aqui. Porque é só esse copo que vai caber tudo. Acho que no de vidro vai ficar pequeno. Ó. Isso aqui vai ser minha janta de hoje, pô. É isso aqui. É isso aqui que vai ser minha janta de hoje. Vamos tomar banho. Tomar banho. Mamar. E sim. Bom. Ela é bonita já. Ele ainda tem tempo de lavar essa louça aqui. Vou só tirar essa água aqui. Gente, ele fica numa agonia quando ele tá com sono. Não... Não tem o que fazer. Tem que dormir. Também, né? Deu aquela soneca lá... Marotinha. Soneca sem vergonha. Aí, por isso tá assim, ó. Na agonia. Quando ele não tá aguentando mais, ele começa... Bora, cara. Bora. Bora. Gente, ficou muito bom não, viu? Porque a banana tava... Banana não tava congelada, né? A banana nem o morango. Aí ficou tipo meio quente, sabe? Não tem jeito. A banana... Deixa eu desligar com esse, né? A banana e o morango é bom tá congelado. Assim ficou muito quente. Que agonia, meu Deus do céu. Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar